E aí viajantes, vocês estão bem? Boa noite, são 1h20 da manhã, já estou me preparando aqui para pegar viagem. Estou sendo agora de Ibutucatu e eu vou direto para a cidade de Andradina, que é a terra do boi, né? E mais uma vez eu estou indo pela Buzer, exatamente, eu vim do Rio de Janeiro, vocês que já viram, quem não viu o vídeo está logo aqui no kart. Eu vim do Rio de Janeiro até Ibutucatu, foi uma viagem muito cansativa, não foi boa a viagem, entre aspas, ônibus velho, ônibus não foi bom. Motorista top demais, pensa no motorista que veio conversando, batendo papo com a gente, mas o ônibus velho, tá? E agora eu vou fazer uma viagem daqui de Ibutucatu até a cidade de Andradina, até a cidade de Andradina. E vamos ver como vai ser dessa vez, né? Vamos ver se é uma viagem que vai ser 8 horas de viagem, né? 7 horas e meia, 8 horas de viagem. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui como vai ser, eu vou mostrar o ônibus por dentro. Vamos ver se vai dar para a gente filmar bem o ônibus por dentro, quase que o povo vai estar dormindo, né? Mas eu quero que vocês viajem comigo, tá bom? Vai ser uma viagem gostosa até a cidade de Andradina, novamente pela empresa Buzer. Vamos viajar uns 2, 3 meses, gente. Olha, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Vamos crescer juntos, tá bom, gente? Tchau, tchau. Até mais tarde. Chegando aí o Buzão. Chegando o Buzão. Atrasou um pouquinho, mas ele informou para a gente que ia atrasar. Ele deixou aqui avisado, né? Vamos ver. Olha o bichão aí. Esse aí é o nosso Buzão. Vamos lá, gente. Vamos embarcar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar. É assento livre? É assento livre? Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, a gente fez a nossa primeira parada aqui no Graal E agora a gente vai continuar pra Andradina Eu tava tão cansado que eu nem vi quando mudou de motorista Mas olha aqui o nosso busão Eu tô no leito Tô aqui no banco de baixo Mas Tá gostoso O ônibus é bem mais diferente do que o outro que eu vi lá do Rio de Janeiro Isso aqui acaba sendo bem mais diferente É melhor Já vou embarcar e já vamos 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 lá Vamos viajar de novo Vamos pegar a estrada viajante Buse Saindo de Bauru e indo para Andradina, São Paulo Pronto gente, terminamos aí a nossa viagem Já estamos aqui na cidade de Andradina Ficou lá pra trás o nosso Nosso busão, né? Fizemos uma viagem aí Boa, legal Chegamos antes do tempo previsto E é isso Fizemos mais uma viagem aí pela Buse O ônibus foi um pouco melhor do que o outro ônibus que a gente fez De Rio de Janeiro Abutucatu Mas eu ainda Ainda acredito que a Buse Pode melhorar Bem mais do que isso Porque a Buse Ela era bem mais do que isso Tá bom? Viajantes Deus possa nos abençoar agora Vendo pro hotel Vamos pro hotel comigo? Vamos lá Chega lá a gente conversa melhor Tchau, tchau E aí, gente Tudo bem, viajantes? Como falei pra vocês Já tô aqui, ó Hotel Savana Exatamente Já tô aqui no hotel Savana E vamos conhecer ele agora, ok? Esse hotel aqui Eu já venho Já me hospedo nele Já Já há algum tempo Eu acho que uns 4 anos 5 anos Hotel muito legal Muito bom Os quartos são ótimos Gosto bastante De ficar aqui Sempre quando eu venho aqui pra região de Andradina Eu sempre Me hospedo aqui nesse hotel Agora Só que tem uma coisa interessante Que esse hotel aqui Tem uma piscina legal Eu gosto da piscina aqui Mas nunca usei Vamos dar uma olhadinha nela Ali de perto Pois é, gente Aqui já é a piscina aqui do hotel Como falei pra vocês É uns 4, 5 anos já que eu venho aqui Todo ano Eu nunca usei essa parte aqui Mas eu acho que hoje Hoje eu consigo entrar aqui Então aqui é a parte do Da piscina aqui do hotel Uma piscina que é uma piscina que é uma piscina que é sempre limpa Você vê aqui as hospedagens É essa aqui Aqui o hotel O hotel tem bastante quarto Um lugar muito Mais muito bom mesmo De você Vim pra cá Com a sua família Aqui fica bem juntinho Aqui com a fronteira Com a Com o limite aqui de São Paulo Mato Grosso do Sul, que é a cidade de de Três Lagoas, né? Aqui tem aqui o banheiro social pra turma que usa aqui a piscina, essas coisas. Então o hotel é um hotel bom. Como falei pra vocês, né? Já venho aqui há muitos anos e eu gosto de vir pra cá. A turma aqui é muito top. E aqui eu acho que eu preciso dessa sala, gente. O que é que vocês acham? Olha aqui que salinha gostosinha. Aqui se você quiser dar uma malhada legal pra ficar feito esses caras aqui, ó. Nunca, né, gente? Olha aí, ó. Tem as esteiras, tem a bicicleta, sei lá o nome desse treco aí. E tem um negócio bom. Então é um hotel gostoso. É um hotel bem aconchegante. Se você vem pra cá, você com certeza vai gostar. Você vindo aqui pra Andradina, não esquece de passar aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?